Olá, eu sou a Patti Kirch e hoje eu vou falar sobre Small Pênis Humiliation. Small Pênis Humiliation é uma prática na qual uma pessoa dominadora usa insultos nos quais ela ridiculariza o tamanho do pênis de um homem que é submisso e masoquista. Ele gosta de ter o pênis dele ridicularizado pela dominadora ou dominador. Uma coisa interessante é que o pênis do homem não necessariamente vai ser pequeno, não é uma questão de como o pênis é na realidade, é meramente um artifício que é utilizado para constranger o homem. A Small Pênis Humiliation, também conhecida como S.P.A.I.D., S.P.H., que é a sigla em inglês, é uma prática que frequentemente é associada a outras práticas. Coocoldry é o ato. Coocoldry é o homem que gosta de ser feito de corno. No Coocoldry é muito comum que a mulher use o pênis para humilhar o marido ou o namorado. Ela diz que esse pênis não é atraente para ela ou porque ele é muito pequeno ou porque ele é muito fino e estabelece uma comparação com o pênis do homem com o qual ela está transando para fazer o homem de corno. A S.P.A.I.D. também pode ser associada a prática da feminização, porque, claro, toda essa questão cultural acerca do que é ser mulher e de que o feminino seria inferior ao masculino, acaba tornando para o homem a feminização algo humilhante. Então, muitas vezes, no processo de feminização, o homem também é humilhado pelo tamanho do pênis. Inclusive, tem alguns que gostam de ouvir que o pênis dele é tão pequeno que parece um clitóris, mas não é qualquer dominadora que vai curtir fazer isso porque é depreciativo para o corpo feminino, colocar como se o clitóris fosse inferior. Então, essa já é uma prática que não é tão bem aceita assim. Mas, de qualquer forma, a própria ideia de que ter o pênis pequeno ou fino seria algo humilhante é uma questão cultural. É muito forte entre os homens a ideia de que ter um pênis grande lhe confere algum tipo de poder. É claro que é um poder totalmente psicológico e abstrato, mas essa ideia existe. Inclusive, entre os praticantes de Kukodri, pode existir também uma tendência a se gostar do que o pessoal chama de BBC, Big Black Cock, que é um fetiche muito popular em filmes pornográficos, que é uma objetificação do pênis do homem negro, porque se imagina que o importante ali é o pênis, um grande pênis negro. E se fetichiza essa parte do corpo do homem negro. E claro que isso tem um fundo racista, porque está se estabelecendo ali uma objetificação de apenas uma parte do corpo do homem negro. Quando eu estava pesquisando para fazer o vídeo, eu topei com uma coisa muito interessante, que é a Small Pênis Rule. A Small Pênis Rule, que é a regra do pênis pequeno, é uma regra utilizada por escritores, me parece que nos Estados Unidos, é algo bem próprio da cultura dos Estados Unidos, para evitar processos judiciais. No caso de se incluir um personagem que seja baseado num homem real, numa determinada obra, se estabelece também que esse personagem tem o pênis pequeno. Porque assim, se o homem que foi descrito nesse personagem quiser, se quiser processar o autor, ele vai ter que assumir que ele tem o pênis pequeno. Então, o homem fica intimidado e acaba desistindo de processar, porque ele não quer assumir publicamente que o pênis dele é pequeno. Ainda que nem seja verdade, né? Mas as pessoas vão achar que seria verdade, porque já que ele está dizendo que aquele personagem foi feito baseado nele. Então, tudo que está escrito ali teria de ser verdade. E é curioso, porque muitas vezes até está se dizendo que o cara é pedófilo, estuprador, mas o cara se sente intimidado por dizer que o pênis dele seria pequeno, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!